Ministro Paulo Guedes, eu tenho algumas questões a fazer, Vossa Excelência, mas primeiro me permita fazer uma constatação óbvia. O senhor não trata os números com a seriedade que merece, e por isso, às vezes, o senhor é tão ufanista numa economia que está falida e num país que passa fome. Veja bem, o senhor culpou a Covid pela subida do dólar. Em 1º de janeiro de 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu, Vossa Excelência, junto, o dólar valia R$ 3,858. No final daquele ano, sem Covid, o dólar já valia R$ 4,03. 17 de março de 2020, quando o presidente chamava a Covid, no seu início de gripezinha, o senhor lembra? Diz que não estava nem aí, é uma gripezinha. O dólar já tinha passado R$ 5,00. Ele já era R$ 5,04. O senhor já tinha cometido várias besteiras, porque, segundo o senhor, só mesmo cometendo muitas besteiras, o dólar passaria de R$ 5,00. E a Covid estava, nesta hora, apenas iniciando, mas a subida do dólar já vinha desde o início da gestão do senhor. Então, sejamos sinceros com os números, porque se a gente interpreta os números errados, se faz também, a partir daí, uma economia errada e leva-se o Brasil para o buraco, como, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. O real perdeu, na verdade, 28% do seu valor perante o dólar desde 31 de dezembro de 2019. É o pior desempenho, só pode olhar os gráficos da Fundação Getúlio Vargas, são dados oficiais, é o pior desempenho entre as 30 moedas mais negociadas do mundo. Então, esse é o dado que eu queria passar, Vossa Excelência. Isso leva a o quê? Leva a um problema que o Brasil vem se acumulando. Nós temos hoje a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Não adianta dizer que apenas agora estão constatando esse desemprego. São os mesmos índices medidos anteriormente. Em 44 países, nós somos a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Não sei se você ouviu uma matéria onde professores e professoras denunciam uma crise urgente nas escolas brasileiras, que é a crise da fome. As pessoas estão passando fome, ministro. Isso não é brincadeira, não. Não é uma fominha qualquer, não. Não é uma gripezinha, não é uma brincadeirinha, não. Tem gente subindo em caçamba de caminhão para pegar resto de comida. Tem gente comprando osso. A inflação, ministro, ela já passou de dois dígitos. O senhor dizer que é o Ronaldinho da nossa política, o posto Ipiranga, que tudo ia resolver, e agora não tem nada a ver com isso. Até furar teto, o senhor agora virou partidário do fura teto. Para furar teto, para arrumar emenda parlamentar para o ano da eleição, vale, né? No orçamento paralelo. Aí pode furar teto. Mas, para aplicar recursos na saúde, na educação, o senhor quer PEC 32. Dê forma administrativa. Entrega tudo para o mercado. E o mercado vai tomar conta. E as coisas vão melhorar. O mercado, tudo melhora. É o homem do mercado. Vende tudo. O senhor disse no exterior. Vende a Petrobras, vende a Eletrobras, vende Correio. Vai vendendo que o Brasil dá jeito. E não é bem assim. E agora o senhor foi pego com a boca na botija, só negando imposto, ministro. E aí eu vou às perguntas. Por que eu digo que o senhor só nega imposto? Sabemos que empresas e contas em offshore são abertas por dois motivos principais. O senhor mesmo citou isso. O primeiro deles é fugir dos impostos devidos ao país de origem. Ou seja, dos impostos que custeiam o funcionamento do serviço e da máquina pública. Inclusive pagando o seu salário. Se o senhor tivesse aplicado aqui no Brasil, esse recurso que o senhor aplicou, o senhor estaria pagando 15% de impostos, se fosse, por exemplo, no Banco do Brasil. Quanto o senhor está pagando de imposto lá fora? Deve ser próximo de zero. E se estiver pagando alguma coisa, é a outro país. É isso que o senhor recomenda para os brasileiros? Fugir dos impostos? Quanto que há de sonegação de imposto no Brasil? Diz que mais de 400 bilhões de sonegação. E o senhor dá um mau exemplo ao fazer isso. O segundo motivo, o senhor disse aí, não é o caso do senhor, é esconder recurso de origem ilícita, corrupção, tráfico de drogas, que não é o caso e ninguém está denunciando. Mas o senhor disse também que é para manter interesses familiares. Por isso é que é uma empresa familiar. E se protege, né? Inclusive do futuro, essa questão dos fundos de pensão tem que ser investigada, sim, ministro. E se, por acaso, houver algum problema em relação a isso, o senhor estaria protegido nesta offshore. Apenas nela, no exterior. Em outras, não. Então, há esse terceiro motivo de investimento em contos offshore que o senhor não nos colocou claramente para o povo brasileiro, que isso existia, foi preciso esta investigação desses jornalistas da Panama Papers, é isso? Que revelou o senhor como proprietário da Pandora Papers, que colocou o senhor como proprietário de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. Por que o senhor não tornou públicos os demonstrativos contábeis dela? Houve, nos três últimos anos, alguma retirada de valor? Se sim, qual foi a retirada que o senhor retirou desta conta? Ou a sua filha ou a sua esposa? O senhor informou a existência desses seus negócios na Declaração Confidencial de Informação? E eu pergunto ainda, por que o senhor não tornou públicas as provas de que não está mais no comando da empresa? O senhor confirma que permanece sócio ou participe dessa empresa? E eu faço aqui um desafio, senhor. Entregue a esta comissão as suas declarações de renda, referente aos anos de 2018, 2019 e 2020. E entregue também os documentos contábeis dos seus investimentos no exterior. Aí nós poderemos começar a ter alguma confiança nas palavras que o senhor aqui disse. Faça também a listagem das empresas no exterior das quais o senhor tem participação. Qualquer empresa. E nos entregue. Quem exerce a função de gerência na administração no exterior é sua filha, também sua esposa, que são da composição societária. E estão tendo lucro, sim. O lucro é aproximadamente, desde que o senhor colocou, assumiu o Ministério da Economia até hoje, com a valorização do dólar, em torno de 16 milhões, é o que o senhor teve de lucro apenas com o aumento do dólar de lá para cá. 16 milhões. Quando o senhor disse que fez tanto sacrifício quando assumiu o Ministério, eu quase chorei aqui. E fiquei pensando. Se o senhor faz tanto sacrifício, é uma pessoa tão boa, o senhor poderia pegar esses 19 milhões, 16 milhões de lucro, e devolver em cesta básica para o nosso povo que passa fome, faz essa caridade, desativa essa conta para lá, traz ela para cá, começa a pagar imposto, e pega esse lucro que o senhor teve, coloca ele para o povo brasileiro em cesta básica. Eu tenho certeza que isso vai demorar, vai agradar muito o povo brasileiro, vai limpar muito a imagem de Vossa Excelência. O senhor chega aqui, eu termino em 20 segundos, no momento crítico do governo, onde a reforma da PEC 32, da deforma administrativa, não vai passar, não tem voto para isso, não adianta ficar prometendo isso ao mercado. Pior, se eu disse que essa PEC 32 precisava ser aprovada agora para fazer desoneração para os empresários, ou seja, o servidor público pagar a conta da desoneração dos empresários. Sinceramente, ministro, não dá.